Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Estamos aqui neste belo estádio. Um excelente local para ver e para jogar futebol. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. Olha, Milton, o roteirista colocou aqui. Eu vou seguir exatamente o que está escrito no roteiro. É um ensaio de orquestra, exclamação. Todos os elementos estão lá, dois pontos. Os grandes jogadores são sonistas, vírgula. O técnico é maestro, vírgula. E todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual, vírgula, mas sem tanta pressão por causa dos resultados, ponto. Vai ser uma partida para se desfrutar, vírgula, para curtir as grandes jogadas de cada lado, três pontinhos. Ficou bonito, né, Milton? Interrogação. Tudo pronto. O juiz autoriza e a bola rola. Rafael. Lançamento por entre a defesa. Rafael passou por trás da defesa e recebeu a bola. Andou lá no meio. Opa! Tinha que ter caprichado mais, hein? Romels. Dortmund. Acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do cara. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Romels. Pô, você que está aí com o controle na mão, está vendo esse botão aí para chutar? Então, aproveita e chuta. Só falta isso. Sul. Kahn. Dortmund. Fica ali esperando, tocando a bola. Mas quer saber? Tem que atacar, senão o jogo acaba, hein? Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Calabria lançou para frente. Mandou lá para o ataque. Fez o lançamento para frente. Arrancou pela direita. Ele é muito habilidoso, hein? Estou gostando. E a bola chegou nele. A batida para o gol. Ih, que lugar de perder a bola outra vez. Para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. O árbitro apita, fim do primeiro tempo. Méritos da defesa que não tomou gol, deméritos do time que acabou não fazendo esse gol, mas jogaram bem. Tem todo um segundo tempo pela frente. E às vezes tem isso, um 0x0 que merecia muito mais, merecia gols. 0x0. 0x0. Já rolou a bola para a segunda etapa. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. Cruzou agora. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Mandou por cima. E foi esperto, hein? Mandou bem. Chutou para longe para arrumar a casa. Lá vai ela pela lateral. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Chegou junto, roubou a bola. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Tentou o passe. A bola enfiada ali no meio. Chutou. Gol! E eles finalmente tiram o zero do placar. Do jeito que ele faz, parece até fácil. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Gol de oportunismo. Paiper, gente nova entrando em campo. Paiper, gente nova entrando em campo. A metida de bola. A metida de bola. E eles ligaram o contra-ataque. A bola ganhou por cima de cabeça. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Fez a inversão do jogo. Loftus Tick. Meteu pelo alto. A batida. Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Ele mostrou muita visão do jogo para se desmarcar e receber a bola limpa. Ficou cara a cara com o goleiro, mas o arremate deixa a desejar. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Passe para frente. Bola enfiada entre a marcação. Vai tentar. Vem a batida. Gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro do campo. O amor é lindo. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Dortmund colocou o sangue novo em campo. É. Demorou para mexer, né? E não sei se vai dar tempo, não, depois dessa mexida. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não é não? É isso. É esse o jogo, Milton. Estratégia de velocidade e do contra-golpe. É um caminho rápido, direto, objetivo, direto ao ponto. Calabria. Mandou a bola para o ataque. Chutão para frente. O juiz acabou de indicar ali. Quatro minutos de acréscimo. Hernandes. Acabou. Fim do jogo. O time demonstrou mais vontade o tempo todo. O resultado foi esse. Mais uma vitória.